Conceição, o식á é perdoe, e-maltria é a enquadera Que não temada com a vclore, uva-tato se confronta Que não era invadida, assim como a vagueira Quando pesa na veneta, deve era conceição O ascente é perdoe, e-maltria é a rapeira Que não temada com a vclore, uva-tato se confronta Que não era invadida, assim como a vagueira Quando pesa na veneta, deve era conceição É de verdade a nossa luta Hoje pra luta não se escorre Desde o campo a nossa estuda A água dos iguais vem sobre o homem Viva o acervé de verdura Calumboê, Calumboê, Alupaiá Caiu o sol pro tempo para o outro aluguiar Calumboê, Calumboê, Alupaiá Vem pra essa porta a presença da África Viva o sol de raça, Seria de dia Fazer estabilidade, Saberoria Pra fechar a cicatriz Resistência e glória Vou ficar no meu saber e desistão Com o mal do lado querido Eu sou a primeira Eu sou a primeira esperando o contato Que lutei a larga do dia Que lutei a larga do ano Calumboê, Alupaiá Na chapa e não está resolvendo A de mar e desistam Lá-lá-lá-lá, que a tua abençoa Lá-lá-lá-lá-lá Não é pra que minha dor, dá licença do amor Vou embora, vai que a dor, mas cheguei na beira do céu Vou embora, eu quero que vim, pois vamo e o carnaval Mas eu tenho o meu caminho, eu senti no coração Vou descer na minha vivência, de batulho e navegar Viagem é sobrevivência, e toda unidade é arte Viagem é sobre a divência, e tem aquela conceição O do atendimento forte, e confia na tabela E o do atendimento da morte, quando a fonte se completa Viagem é defendida, assim como uma guerrida Quando pisa a palavra, e tem aquela conceição O do atendimento forte, e confia na tabela E o do atendimento da morte, quando a fonte se completa E o do atendimento forte, e confia na tabela Que suas bên dużo é o da A dor do atendimento, as inter A dor do atendimento, as libertinas As quinhentas ou fundamental O que você identifica, e confia na tabela O que você analisou a morte E a dor do atendimento da fonte Butzão, a dor do atendimento A dor do atendimento em corи Viva o nosso é que é a vitória, que a mulher, que a mulher, que a mulher não vai, Mas eu sou o nosso tempo, quando eu vou na lúvia, que a mulher, que a mulher não vai, Que a mulher, que a mulher, que a mulher não vai, que a mulher não vai, Eu não sou de raça, sou de recente, mas é de salidade, sabedoria, Que a mulher, 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 que a mulher Música Música Música